Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Marquezine aqui da Escola 5.0 da cidade de Itapebi e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de comunicação eficaz online. E para vocês acessarem a apostila, eu vou pedir para que vocês entrem lá no site da Prefeitura, cliquem no link e acompanhem as aulas. E a nossa primeira aula de hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação para a vida pessoal e empresarial. Você sabia que 80% dos problemas corporativos são provenientes de falhas da comunicação? Que a comunicação faz parte do desenvolvimento humano? E que a solução de diversos problemas está na comunicação? Qual o nosso principal meio de comunicação? A nossa língua. E como anda a sua comunicação? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a questão de trabalhar melhor a comunicação. Ela faz parte do nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então eu percebo que muitas pessoas não gostam de praticar o hábito de ler, de estudar, de estudar, de aprender, de escrever. E eu vejo um ponto muito negativo nisso, porque se a pessoa não gosta de aprender a própria língua, ela está deixando de se desenvolver. Então, pessoal, a dica que eu dou, a lição de casa que eu vou dar para vocês hoje é Crie o hábito de praticar leitura, ok? Ah, nunca li nenhum livro? Comece a ler um livro, pegue uma história, um assunto que interessa a você e comece a praticar a leitura. Ao ler, você está tendo contato direto com a norma punta da língua. E vocês acabam memorizando a escrita correta das palavras, os sinais de pontuação, a concordância entre as palavras. Então, pessoal, não tem como você se desenvolver profissionalmente se você não criar o hábito de praticar leitura e a escrita também, tá? Então, aqui é uma pergunta para vocês refletirem. Como que anda a comunicação de vocês? Mais ou menos? Ah, está legal? Está péssima? Bom, gente, independente do nível aí da comunicação, esse curso é um curso bem prático, simples, né? Nós vamos abordar alguns temas que vão estar ajudando no desenvolvimento da comunicação de vocês. Então, acompanha aqui comigo. Quais são as diferentes formas de linguagem? A gíria, a linguagem coloquial ou informal, a linguagem formal ou culta. O que vem a ser a gíria? A gíria é uma linguagem específica de um grupo. Existe a gíria dos jovens, dos surfistas, por exemplo, Ô meu, pô cara, tô ligado? Existe a linguagem informal, é uma linguagem mais descontraída, natural ou popular. Aquela que usamos no cotidiano, sem dar muita atenção às regras gramaticais, né? Por exemplo, a gente vai dar uma volta. E a linguagem formal, é aquela chamada também de culta, em que se usa corretamente as normas gramaticais da língua. Por exemplo, peço a gentileza de cancelarem a reunião de hoje. Então, pessoal, dependendo da situação, eu vou usar um tipo de linguagem diferente, tá? Então, olha lá, o uso que cada falante faz da língua varia de acordo com a idade, a região do país onde mora, o grau de instrução e, principalmente, da situação em que a conversa acontece. Então, se você é um empreendedor e você atende diversos tipos de clientes, você atende lá um cara jovem que gosta de falar gíria, que tem um linguajar mais descolado, você vai usar uma linguagem mais adequada para se comunicar com aquele tipo de cliente. Mas se entra um outro cliente, que é mais reservado, mais sério, né? Que tem uma idade mais avançada, você vai usar um outro tipo de linguagem para se comunicar com esse cliente. Então, nós temos que nos atentar em relação à situação em que você está se comunicando, tá? E aí, você vai usar gíria, você vai usar uma linguagem formal, uma linguagem formal. Se você está no seu trabalho, numa reunião com o seu chefe, é claro que você vai usar uma linguagem mais formal, mais elaborada. É a norma culta da língua portuguesa. Se você está lá na sua casa, recebendo um amigo, você vai conversar de uma forma mais informal. E a gíria, ela é praticada entre determinados grupos. Se você está no meio de um grupo de surfistas, eles têm o tipo de gírias que eles usam. Se você está em um grupo de adolescentes, eles têm o tipo de linguagem deles. Você pode se adequar a cada situação. As diferentes formas de linguagem. Como encontrar as palavras certas? Olha que exemplo bacana aqui, para vocês terem como base. Vamos fazer de conta, de uma situação aqui. Exemplo. O chão da dona Rita, aí o clube de cobrar pessoalmente o pagamento das peças de lingerie que o senhor Cláudio, o cliente, recebeu no mês passado. Ela não pode chegar no senhor Cláudio e falar assim, ô meu, trata de pagar essas peças aí. Ou, eu vim até aqui e recebeu o dinheiro das peças que você encomendou e ainda não pagou. Eu não posso chegar no meu cliente e falar desse jeito. Correto? Qual seria a linguagem ideal para eu estar me comunicando com o cliente? Olha lá o exemplo, gente. É claro que ela vai ter que se dirigir ao cliente de uma forma mais respeitosa, né? Usando uma linguagem mais formal. Olha lá, gente, como já ficou bem diferente. Olá, senhor Cláudio. Meu nome é Rita, representante comercial da empresa Alvorada. O senhor Gilmar pediu que eu viesse aqui pessoalmente para verificar o que ocorreu quanto ao pagamento das peças de lingerie adquiridas no mês passado. Pois, por sabermos que vocês são excelentes clientes, acreditamos que aconteceu algum equívoco. Olha que linguagem mais rebuscada, mais educada. Então, vocês precisam se atentar ao tipo de linguagem que você usa para se comunicar. E vamos falar um pouco da escrita na empresa. Será que escrever é simplesmente transferir para o papel aquilo que falamos? Sim ou não? É claro que não. Nós falamos de forma diferente. Se eu pedir para vocês colocarem no papel o que vocês entenderam da aula de hoje, claro que o que vocês escreverem vai ficar diferente da forma que eu falei com vocês. Não tem como ficar igualzinho. A linguagem escrita é diferente da linguagem falada. Normalmente, a linguagem falada é uma linguagem mais informal. Na maioria das vezes, nem sempre. E a linguagem escrita, normalmente, nós nos empenhamos em usar a norma culta. Na linguagem formal. Vejamos um efeito. A atendente da empresa recebe o telefonema do chefe e anota o recado que deverá encaminhar para o pessoal de vendas. Então, enquanto ele está falando lá no telefone, ela está anotando. Então, como que ela anotou o recado? O aeroporto do Rio está no caos e não vai dar tempo de chegar para a reunião das 10. Transfira para depois do almoço, lá pelas 3 horas. É claro, isso aqui foi uma anotação que ela fez. Agora, ela vai pegar esse recado e enviar por e-mail para o pessoal de vendas. Como que ficaria esse e-mail? O gentil fica aqui? Não, é claro que você vai usar uma linguagem mais elaborada. Linguagem usando a norma culta da língua. Essa forma aqui fica muito informal. Na atividade de hoje, vocês vão elaborar o e-mail transcrevendo esse recadinho aqui do senhor Almeida. Como que vocês escreveriam o e-mail para o pessoal de vendas? Vocês vão estar fazendo aí na postura, tá? Antes de vocês elaborarem o e-mail, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas para vocês escreverem melhor. Primeira dica, escolha bem as palavras. Descreva o acontecido. Elabore as informações com cuidado. Diga o essencial em poucas linhas. Evite o blá blá blá. Revise e melhore até ficar bom. Rescreva, se necessário. Sendo possível, peça para o e-mail seu texto antes de enviá-lo ao chefe, ao cliente, a outro departamento. Toda redação que vocês fazem, seja no concurso público ou no vestibular, sempre tem a folha de rascunho. Então, é importante que nem sempre o aluno na escola tem o hábito de, primeiramente, fazer um rascunho. Às vezes eu observo que o aluno já pega a folha, pega a caneta, escreve, dá uma lida por cima e já entrega a redação. Não é assim que se faz uma redação. Normalmente você pega, coloca ali as ideias de rascunho. Depois você apaga, você muda, você lê, você relê, você escreve de novo, caso seja necessário. Você revisa. Só depois de você fazer tudo isso, você vai passar a limpo o seu texto. O e-mail não é diferente, tá? Logo nas próximas aulas nós teremos uma aula que nós vamos estar aprendendo a elaborar o e-mail. Eu vou estar falando sobre isso. Aprender mesmo, só escrever. Tarefa exaustiva que você tem que transformar em prazer. Criar e aperfeiçoar. Pessoal, não tem outra forma de vocês aprenderem se não for praticando. Então, se você não tem o hábito de escrever, como é que você vai aprender a escrever bem? Se você não tem o hábito de ler, como é que você vai ler bem, interpretar bem, se comunicar bem? Então, é uma tarefa exaustiva e você precisa transformar essa tarefa em algo prazeroso. Por exemplo, pense no benefício que a prática da escrita ou leitura vai proporcionar pra você. Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, você sempre tem que olhar os benefícios e se atentar a isso. Mas, precisa sair da zona de conforto e começar a praticar. Só assim vocês estarão, a cada dia, melhorando a comunicação de vocês. Tanto a comunicação falada como a comunicação escrita. Bom, como que ficaria aqui, né? Reformando o recado, né? Lá do Sr. Almeida, né? Lembram? Olha aqui como que ficaria o poderinho. A equipe de vendas. O Sr. Almeida transferiu a reunião das 10 horas para as 15 horas. Por motivo de atraso no voo Rio Belo Horizonte. Sem mais desde já agradeço. Eu vi a Correia, atendente comercial. Aqui você pode colocar o seu nome. Você inventa o nome. O nome do departamento também. O que vai contar aqui é como que você vai estar realmente usando as palavras de forma formal. Na linguagem formal. Para que as pessoas entendam o que você está querendo transmitir. Ok? E a nossa primeira aula termina por aqui. Façam o exercício. Estudem. Lição de casa. Escolham o livro. E pratiquem o hábito da leitura. Depois que lerem o livro. Escrevam o que você entendeu do livro. Ok? Essa é a dica que eu deixo para vocês. E por hoje, ficamos por aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.